De quanto? 4, 495, certo aí? E deve recolher esse imposto ao fisco, certo aí? Então ela reteve esse imposto, tá vendo? E vai recolher o fisco. Entendido aí? Então, se é a mesma pessoa aqui que teve salário e aluguel, ela tem duas fontes de renda, certo? Ambas as fontes de renda decorrem de uma fonte pagadora. Certamente ambas tiveram retenção na fonte. Entendido aí? Agora, o que é Carnê-Leão? Carnê-Leão também é uma modalidade de antecipação tributária mensal do imposto da pessoa física, só que não existe fonte pagadora. Se não existe fonte pagadora, fonte pagadora não temos a lei. O que é fonte pagadora nós temos a lei? Uma pessoa jurídica pagando renda de uma pessoa física. Isso quer dizer então que aqui, se não existe fonte pagadora, a pessoa física está recebendo renda de outra pessoa física. Certo aí? Muito bem. Então, veja, aplica-se quando não há fonte pagadora. Na forma da lei. Agora, nesse caso, a própria pessoa física que está oferindo a renda, deve obrigatoriamente calcular e recolher o seu imposto sobre a renda. Por exemplo, o João tem um imóvel. Não é isso? Ele é igual ao José, que é outra pessoa física. Então, veja que José, por ser pessoa física, não é caracterizada fonte pagadora para ser um contribuinte responsável de reter e recolher imposto. Porque pessoa física não retém imposto de ninguém. Porque ela não é fonte pagadora. Então, nesse caso, o José vai pagar no recibo o aluguel bruto. Vamos supor que, nesse caso, o aluguel seja de R$ 3.000. Está certo? Então, ela paga ao João esse aluguel. Certo? O João recebe esse valor bruto e agora ele vai fazer o cálculo do imposto de renda e pagar. Certo? Então, ele pega essa renda de aluguel, a renda tributável de aluguel R$ 3.000. Aplica aqui a alíquota. Já, já a gente vai aprender o cálculo completo. Aqui eu estou só simplificando. Aplica aqui a alíquota, digamos, de 15%. Aí, ele encontrou aqui o imposto de renda de R$ 450. Só que tem essa chamada parcela a deduzir da tabela, que já, já você vai entender. O imposto de renda que ele vai pagar é de R$ 95. Então, nesse caso, o João é quem fez o cálculo desse imposto aqui, e vai o quê? Pagar. Então, veja bem, que a primeira coisa é verificar se a pessoa física está oferindo renda isenta ou é renda tributável. Se a renda é tributável, certamente tem que haver retenção se existir a fonte pagadora. Ou seja, a pessoa física está recebendo renda de uma pessoa jurídica. Certo aí? Agora, se não há fonte pagadora, ou seja, a pessoa física está recebendo renda de outra pessoa física, nesse caso, ela própria tem que calcular e pagar. A isso, a essa modalidade, denominamos de quê? De carnê leão. Todos entenderam aí essa forma? Dúvida? Pode falar. Muito bem, né? A pergunta da colega é, essa retenção ou carnê leão tem que ser obrigatoriamente mensal ou tem que ser na declaração? Tem que ser mensal. Certo aí? Muito bem. Claro que agora, quando a gente entrar nos cálculos, você vai ver que, em certos casos, não tem como ficar no mensal porque o valor está baixo. Você vai juntar tudo e apresentar na declaração. mas falaremos já já do assunto. Todos entenderam até aqui, pessoal? Então, durante o ano, pode estar havendo retenção ou carnê leão. Então, a pessoa física tem que estar preocupada é no carnê leão porque a retenção já vem descontada. O carnê leão é que ela vai ter que estar pagando. E se você é contabilista, tem um escritório de contabilidade, acompanha o seu cliente, então tem que estar atento o quê? Avisando o cliente, olha, se você receber aluguel, por exemplo, me avise. Porque, né, se você estiver recebendo aluguel de pessoa física, eu, contabilista, vou te calcular o imposto para você pagar. Isso é mês a mês. Certo aí? Agora, se você estiver recebendo, né, o seu aluguel via uma pessoa jurídica, por exemplo, uma imobiliária, imobiliária, você é uma pessoa jurídica, caracteriza-se fonte pagadora, ela tem que reter e recolher o imposto. Tá? Aqui nós estamos falando de pessoa jurídica, mas entende-se como pessoa jurídica, inclusive a, equiparada a pessoa jurídica, nos termos da lei do imposto de renda. Isto, quando você faz aquele meu curso básico de contabilidade, nós temos lá um capítulo de noções de direito empresarial e noções de direito tributário. Que a gente diz o quê? Que são pessoas jurídicas, né, equiparadas a pessoas jurídicas, por exemplo, a antiga firma individual, o empresário individual. Empresário individual no campo do direito é pessoa física. No campo da legislação tributária, ela é equiparada à pessoa física, tem que ter CNPJ, portanto, se eu, pessoa física, né, sou empregado de uma firma individual, de um empresário individual, aquela é equiparada à pessoa jurídica, ela tem que reter e recolher o imposto. Certo aí? Outra, ministério, ministério não é pessoa jurídica, no entanto, no campo da lei tributária, ela é equiparada à pessoa jurídica e tem que ter o quê? Inscrição no CNPJ para reter e recolher o imposto dos seus servidores. Entendido aí? Muito bem, então, fonte pagadora, ministério é uma fonte pagadora, porque ela é equiparada à pessoa jurídica no campo tributário. Tá ok aí? A igreja, né, igreja tem que ter CNPJ, tem, ela é equiparada à pessoa jurídica, ela obrigatoriamente tem que reter e recolher imposto de empregados da igreja. Certo aí? Então, veja que a igreja é imune do imposto, não é isso? A igreja como, né, a entidade, a associação sem fins lucrativos. Não é isso? Agora, na relação com pessoas, a igreja, né, ela tem que ter CNPJ para reter e recolher imposto, por exemplo, de um autônomo que ela contrate, um advogado que ela contrate, um empregado, né, um empregado que ela contrate, um médico que ela contrate, ela tem que reter e recolher o imposto. Se não recolhe, ela está sujeita à multa por isso. Entendido aí? Alguma dúvida mais aqui? Pois não. Oi? Bom, nosso curso aqui é declaração de imposto de renda de pessoa física, né, mas a colega está com uma curiosidade. Roberto, mas e se for, né, uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica? Bom, aí já é assunto de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, certo aí? Aí, quando você estiver fazendo aquele meu curso de contabilidade geral avançada, tudo isso é explicado lá dentro, tá ok? Porque o assunto não é simplesmente uma rápida resposta, o assunto é muito grande. Mas assim, numa rápida resposta, a gente pode dizer o seguinte, né, que na relação de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né, existem as chamadas retenções tributárias, certo? E que, no momento que o Brasil está vivendo hoje, né, nós estamos vivendo um momento de sorrir ou de chorar? De chorar, né, nós estamos vivendo a recessão econômica, não é isso? Então, o governo está tendo um problema na arrecadação tributária, não é isso? Que se o país não está crescendo, não está tendo lucro para o governo receber imposto, né, as receitas das empresas diminuíram, então, a arrecadação do governo vai diminuir, o governo deveria ter diminuído o seu, né, o seu gasto, mas não diminuiu, então o governo terá que buscar outros meios de buscar dinheiro para poder, o que financiar os seus gastos, não é isso? Nesse caso, né, o governo vai tentar pegar emprestado de alguém, não vai? Muito bem, por enquanto ela busca emprestado aqui dentro, o que ela faz? Ela lança títulos, não é isso? Aí, né, promete um juro alto, no mínimo de 14,25, que é a taxa Selic, de uma inflação que está em 11, não é isso? Então, ela lança títulos e se endivida pegando empréstimo junto ao público, certo? Vai financiar suas contas, né? Outra é o que? Tentar cobrar imposto de quê? Dos contribuintes o mais rápido possível. O mais rápido possível é a retenção. Então, no caso das pessoas jurídicas, né, vocês estudam lá no meu curso de imposto de renda, que a pessoa jurídica é tributada pelo Simples Nacional, lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado, lembra-se? E, aquela tributação normal, a tendência é cada dia mais aumentar retenções. Como assim? Né? Uma pessoa jurídica vende para uma outra pessoa jurídica. O normal é aquela pessoa jurídica emitir a nota fiscal, calcular, né, o imposto, pagar, tal, tal. Mas, a tendência é nessa relação aí, o governo dizer, olha a pessoa jurídica que está pagando, já retenha e recolha o imposto, estou te nomeando como um responsável também. Assim como já é, por exemplo, quando uma pessoa jurídica fornece bens e serviços ao poder público, via licitação pública. Né? O poder público, por exemplo, o ministério que contratou uma empresa via licitação, na hora de pagar aquela empresa, ela está obrigada a reter os impostos e recolher a Receita Federal. Certo aí? Então, isso já existe. Só que essa figura aí, né, onde atualmente a grande massa são o quê? Cliente, né, poder público, que tem que reter e recolher, a tendência é cair também para o campo da iniciativa privada. Por exemplo, hoje, uma pessoa jurídica presta serviço, a outra pessoa jurídica já tem retenção, não tem? Para muitos serviços. A tendência é aumentar mais serviços, né, porque a forma de retenção para o governo é o quê? A arrecadação segura e rápida, porque quem está pagando, em vez de, se tinha que pagar 100 mil, vai pagar 70 mil ao contratante, porque 30 mil é imposto e ele vai ter que recolher o governo. Certo? Mas isso aí já é outro assunto, não quero fugir aqui não. Quero falar só de pessoa física. Tá ok? Muito bem. Antes do intervalo, deixa eu só apresentar mais uma coisa aqui para vocês. Seguindo então, olha só, para fazer retenção ou carne e leão, há necessidade de saber que alíquota aplicar. Então vamos entrar agora no campo das alíquotas. quanto às alíquotas, nós temos 5.1. Rendimento do trabalho, proventos, aluguéis, aplica-se a chamada tabela progressiva. Como assim? De acordo com a nossa Constituição Federal, o tributo deve ser progressivo. Quem ganha menos, paga-se menos. Quem ganha mais, paga-se mais. E assim, nós temos a famosa tabela progressiva do imposto de renda, que todo ano ele é reajustado. Certo aí? Ou tem ano que o governo nem reajustou. O ideal é que o governo reajuste, porque quando não reajusta, o trabalhador paga mais imposto. Mas, de qualquer forma, olha só, o ano de 2015 foi um ano muito complicado para o atual governo do ponto de vista da crise política. Certo? E, por falta de apoio no Congresso Nacional, então, essa questão da tabela de imposto de renda demorou a ser atualizado. E aí, o que acontece? Nós ficamos com a tabela antiga até março, e aí passamos a ter uma tabela atualizada, não por completo, mas por uma pequena média de abril a dezembro. Então, a retenção em o Carnê-Leão usou essas duas tabelas ao longo de 2015. Certo aí? E essas tabelas aqui, olha, se fosse uma só tabela multiplicada por 12, daria a tabela o quê? Anual. Certo aí? Agora, no ano de 2015 em especial, a tabela anual é o consolidado de quê? Da tabela mensal do item A, de janeiro a março multiplicado por 3, mais a tabela mensal do item B, de abril a dezembro, ou seja, essa tabela multiplicada por 9 meses. O somatório dessas duas tabelas, então, teremos a tabela o quê? Anual. Que eu não estou colocando no quadro, porque você está de posse do material aí, página 3, você tem aí a tabela mensal de janeiro a março, tabela mensal de abril a dezembro e tabela anual aqui do período ou seja, no contexto que eu expliquei, somado, multiplicado por 12. Certo aí? Tá bom. Então, essa tabela se aplica para quais rendimentos? Rendimento do trabalho. Entende-se para o rendimento do trabalho que trabalho. de contratação de quem? Empregado, aquele que tem vínculo empregatício da consolidação das leis do trabalho. É só ele? Não, profissional autônomo. Então, contratação de autônomo também é o que é renda do trabalho. Certo aí? E empresário. Veja, ao empregado eu pago a ele o quê? Salários. Não é isso? E outros proventos como o quê? Horas extras, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, descanso semanal remunerado, comissões e etc. Certo? E ao autônomo, o que eu pago? Honorário. Então, se eu contrato um advogado, se eu contrato um médico, se eu contrato um contabilista, profissional autônomo, a ele eu pago o quê? Honorário. E de honorário eu tenho que o quê? Reter imposto. Ou, se o autônomo recebe honorário de uma pessoa física, é carne e leão que ele tem que calcular e recolher. Certo aí? Aproveitando, antes que eu me esqueça aqui, que a partir deste ano de 2016, barra 15, a Receita Federal apertou o cinto um pouco mais, não foi? Duas coisas mudaram. Qual é? Dependente, que no passado você só dizia o nome. E a partir do ano passado, passou a exigir o quê? CPF de dependente de 16 anos ou mais. A partir deste ano, é de 14 para diante. É provável que no ano que vem diminua essa idade ao ponto de exigir CPF de quem nasceu. Porque é a única forma de controlar. Porque se não informa o CPF, fica difícil. Pois é. Então, o dono de nascimento já sai com o CPF. O que já exige, já pode ser exigido do CPF. Que é a melhor forma de controlar o contribuinte. Certo? Além disso, os profissionais liberais, que estavam só para ser liberal, ele ficava na libertinagem no campo tributário. Então, isso está acabando. Por quê? Porque o Fisco quer que o profissional liberal indique cada cliente seu CPF ou CNPJ e quanto recebeu dele e quanto houve retenção ou caneleão. certo aí? Mas isso já está sendo exigido para começar de quem? Profissionais da área médica, não é isso? Quem mais? Advocacia, né? Então, esses aí já estão obrigados. Agora, os demais profissionais liberais, fica aqui o alerta, já começa a se preparar, né? De relacionar todos os seus clientes e já ir pagando esse imposto durante o ano porque isso é obrigatório, caneleão ou retenção, certo? E para não ser pego de surpresa porque os médicos estão dizendo, eu estou sendo pego de surpresa agora, está difícil, eu tenho que estar ligando para cada pessoa, né? Para pegar o CPF da pessoa, etc. Veja que isso mostra que até profissionais médicos não vinham trabalhando certinho, né? E o Fisco quer que todo mundo trabalhe certo. Isso é muito bom para vocês que são profissionais contabilistas, é mais um mercado que se abre reconhecendo o seu trabalho, né? Porque todos têm que reconhecer o trabalho do contabilista. contabilista existe para prestar esse bom serviço a todo mundo, né? Que a Receita Federal aperte mesmo o cinto de todo mundo que é necessário, né? Porque a lei existe para ser cumprida, tá ok? Então, é o profissional contabilista que vai prestar esse bom serviço ou então você consciente que vem aqui para a sala de aula num domingo à tarde e vem aprender, certo aí? Muito bem. Quem mais? O empresário. O empresário se paga o quê? Prola. Bore. Quem é o empresário mesmo? Daí a importância daquele meu curso de direito empresarial, tá lembrado? Quem fez o curso tá lembrado, né? Empresário, quem é mesmo? Empresário, quem é mesmo? No caso da firma individual, empresário individual, o próprio titular, não é isso? No caso da sociedade limitada, quem que é o empresário? Tem que ser necessariamente sócio? Todo sócio é empresário? Não. Empresário é aquele que assina e responde pelos atos da entidade. Tá ok? Então, no caso da sociedade limitada, é o administrador. Assim determina o novo Código Civil, Lei 10.406, não é isso? O administrador pode ser sócio ou não sócio na sociedade limitada agora, não é isso? Agora que eu digo, já desde 10 de janeiro de quando? 2003. Já tem mais de uma década. Certo aí? E quem mais? Na sociedade anônima, quem que é o empresário? Membros do conselho de administração e quem mais? Os acionistas? É? Claro que não. Membro do conselho de administração e quem? Diretoria. São as pessoas que estão na gestão. Assinando e respondendo pelos atos da entidade. Tá ok? Muito bem. Então, são esses que vão receber pro laborio pelo serviço prestado à entidade. Tudo isso é o quê? Rendimento do trabalho. Tem que aplicar a tabela progressiva. Se é empregado, empregado, ele é empregado de quem? Aí entra o direito do trabalho, não é isso? Ele é empregado de quem? De uma pessoa física? De uma pessoa jurídica ou equiparada à pessoa jurídica. Porque ele é empregado de empresário individual, que é firma individual, não é isso? O que mais? De uma sociedade limitada, anônima, EIRELI. EIRELI é a empresa individual de responsabilidade limitada? Essa é pessoa jurídica também. Certo? Então, empregado recebe salário de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica é fonte pagadora e tem que ter imposto dele. fechou aí o raciocínio? Quem mais? E o honorário? Está lá. Digamos que o Roberto seja um advogado. Ele vai prestar serviço. Não é isso? Cada serviço desse que ele presta, ele emite um RPA, recibo de pagamento a autônomo. Certo? Aquele RPA ali deve ou não ter retenção de imposto na fonte? Primeiro, o rendimento é tributável, é. Não é isso? É um ganho econômico dessa pessoa. Deve ou não haver retenção na fonte? Pessoal, vocês não podem ter mais dúvida, não. Para ter retenção na fonte, tem que ter fonte pagadora. Tem que saber quem é que está pagando a renda daquela pessoa física. Se ela é pessoa jurídica, ela é fonte pagadora, tem a obrigação de reter e recolher. Então, pronto. Se o Roberto prestar serviço a uma pessoa jurídica, lá do RPA, recibo de pagamento autônomo, já virá descontado o imposto. Mas se o Roberto prestou serviço a uma pessoa física, aí é o Roberto é que vai ter que calcular e pagar esse imposto e essa modalidade denomina-se o quê? Carnê e leão. Acordaram aí? Beleza. Então, estamos sintonizados aqui. Certo aí? Muito bem. E aí, eu vou aplicar o quê? Tabela progressiva, porque é renda do trabalho. Estão vendo aí? Proventos, por exemplo, aposentadoria. Aposentadoria já entra aqui como um provento, não é isso? Agora, quem é que está pagando a aposentadoria das pessoas? Existe a aposentadoria oficial, que é do INSS. INSS é fonte pagadora. Ela tem que reter e recolher o imposto da parcela da aposentadoria que incidiu o imposto, que tem uma parcela isenta. Certo aí? Então, o aposentado já vem com o seu provento já descontado do imposto. Certo aí? Pela tabela progressiva também. Quem mais? Aluguel. Se tem exemplo de aluguel aqui, está lembrado? Digamos que o Roberto, pessoa física, tem um imóvel alugado.